Em primeiro lugar, eu quero agradecer a visita do ministro Osmar Terra, que vem nos ajudar aqui no Rio de Janeiro numa política de prevenção ao uso das drogas e também no sentido de podermos colocar em prática a nova lei. É claro que essas pessoas agora precisam ser submetidas de maneira compulsória a um exame médico. Se perderam o controle de si, se oferecem riscos a si mesmo ou a outra, e isso diagnosticado por um médico, nós vamos precisar fazer a internação, fazer a desintoxicação e torcer para que depois eles queiram o acolhimento para um tratamento de longo prazo. E, aliás, uma das novidades que o ministro está trazendo para nós é também convênio com as unidades terapêuticas. Uma parceria com o governo do Estado, o governador acabou de ligar para o ministro, que também estará conosco nisso, e a vinda do ministro aqui é para construirmos esse sistema, garantirmos que haverão vagas, que haverão as consultas, enfim, que o sistema vai funcionar adequadamente. Essas pessoas precisam ter um exame. Nós tivemos agora uma tragédia, uma tragédia que todos lamentamos. Foi notícia no Brasil e no mundo. Nós queremos evitar isso, para o bem dessas pessoas. A partir da aprovação da lei, é a primeira capital que nos chama e que está disposta a enfrentar essa questão. Eu acho que é uma ação meritória do prefeito, o prefeito está tomando uma decisão corajosa, porque isso é um assunto muito difícil e complexo, mas nós temos que todo mundo, até a comunidade também, ajudar a que isso dê resultado. O município está afim de resolver. O governo do estado, eu falei com o governador Vítcio agora, também quer dar apoio a essa ação do município. Acho que nós atuando juntos, nos próximos meses, nós vamos começar gradativamente a reduzir essa população que precisa de tratamento e que, às vezes, está lá porque não tem o tratamento. Bom, o primeiro passo que nós estamos dando agora, que foi pedir a ajuda do ministro e estabelecemos o sistema. Acreditamos, já tivemos uma reunião longa ontem, com as pessoas envolvidas no município, teremos outra amanhã, que logo, logo já vamos ter aí o calendário e anunciar para vocês.